Fala, meus lobos! Estão aí para mais uma questão da SpaceX 2018. E agora a gente vai fazer a questão 4. Considere o triângulo com ângulos internos x45 e 120. O valor de tangente ao quadrado de x é igual a... Bom, galera, o que a gente faz aqui? O x não é dúvida para ninguém que ele vai em 15, ok? O x vai em 15. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 120 mais 45 dá 165, mais 15 dá 180. Galera, o que a gente faz? A tangente ao quadrado de x é a mesma coisa que a tangente de x, né? Tangente de 15 ao quadrado. Então, é isso aqui tudo ao quadrado. Vamos descobrir primeiro a tangente de 15 para elevar o quadrado? Galera, uma fórmula que vocês têm que... Desculpa... Descobri, não. Mas uma fórmula que vocês têm que lembrar para resolver esse exercício é a tangente de a menos b. Que a gente vai fazer tangente de 45 menos 30. 45 menos 30 é a mesma coisa que 15. Tangente de a menos b é a mesma coisa que tangente de a menos tangente de b sobre 1 mais tangente de a, tangente de b. Galera, muita gente fica em dúvida. Questão do sinal. Não sabe se aqui é mais, se aqui é menos. Eu decorei da seguinte forma. Então, se é menos aqui em cima, a menos b, aqui vai ser tangente de a menos tangente de b. Agora, se eu quisesse achar a tangente de 75, seria a mais b, 30 mais 45. Então, aqui, a mais b ficaria mais aqui e menos aqui, ok? Então, eu varrei desse jeito, que os sinais de cima são os mesmos. Bom, então vamos lá. Continuando. A gente sabe que tangente de 15 é a mesma coisa que tangente de 45 menos 30, ok? Então, a gente vai fazer a tangente de 45, tangente de 30 e tal, tal, tal. E aqui a gente vai chegar rapidão. E isso tudo a gente vai elevar ao quadrado, que a gente vai achar a tangente de 15 aqui. Então, vamos achar. Tangente de 45, quanto que é? 1. Isso aí a gente tem que ter na ponta da língua, né, galera? Menos, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. 1 mais, tangente A, tangente B. Tangente A, tangente B. 1 vezes raiz de 3 sobre 3. Vai ficar raiz de 3 sobre 3. Beleza, galera? Continuando aqui, 1 menos raiz de 3 sobre 3, a gente pode substituir esse 1 por 3 sobre 3, ok? Colocar aqui 3 sobre 3. E esse 1 aqui é a mesma coisa, 3 sobre 3. Vai ficar mais fácil da gente trabalhar com essas operações. Então, aqui vai ficar 3 menos raiz de 3 sobre 3, sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3. Galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar o 3 com 3, porque está no denominador, restando apenas, vou colocar aqui meio miúdo, 3 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. O que a gente tem que fazer para tirar essa raiz aqui do denominador? A gente tem que multiplicar em cima e embaixo por 3 menos raiz de 3. Então, eu vou multiplicar por 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3. Eu vou cortar só para eu continuar essa conta aqui desse lado, ok? Bom, galera, passei aqui essa conta para cá e vamos continuar isso aqui. Multiplicando em cima e embaixo por 3 menos raiz de 3, a gente vai ter o seguinte, 3 mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3 é a soma pela diferença, ok? É o produto da soma pela diferença. Isso aqui é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, que fica 9 menos 3, porque o quadrado de 3 é 9, e o quadrado de raiz de 3 é 3, sobre, ó, sobre não. Aqui vai ser, fiz o denominador primeiro. O numerador vai ser 3 menos raiz de 3 ao quadrado, ok? Então, é o primeiro ao quadrado, certo? O primeiro ao quadrado é 9, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 6 raiz de 3, mais o segundo ao quadrado, que é 3. Isso aqui vai ficar, é, 9 mais 3 dá 12, 12 menos 6 raiz de 3, sobre 9 menos 3, 6, ok? Então, galera, cortando em cima e embaixo, vai ficar o quê? Vai ficar 2 menos raiz de 3. Essa não é a resposta. Isso aqui é tangente de 15. Só que está pedindo problema, o problema está pedindo tangente de 15 ao quadrado. Então, vamos fazer isso aqui ao quadrado, ok? Fazendo isso aqui tudo ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, 4 menos 2 vezes 2 vezes raiz de 3, vai ficar 4 raiz de 3, mais o segundo ao quadrado, que é 3. 4 mais 3, 7 menos 4 raiz de 3. Essa é a resposta que a gente queria. Resposta, letra C, galera. Letra C de Charlie. Galera, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aí, deixa o like aí para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. E quem é de BH aí? Quem é de BH, deixa nos comentários, manda uma mensagem lá no Instagram, que eu vou postar um vídeo mais para frente, dando uma dica essencial para vocês. Galera, minhas redes sociais estão aí, Instagram tal, tal, é nóis. E aí, Vamos lá.